Cada autarquia é um governo municipal, cada autarquia, autarquia é que? É governo de um município, governo local, deixa do povo de uma autarquia, essa é a cultura, a cultura está inserida nesta metade, é que o povo vai viver segundo os seus usos e costumes. A sua abordagem, o doutor Makuta, quando disse que Angola não é uma nação, gostaríamos de saber, por favor, por que é que não considera o nosso país uma nação? Uma nação é um conjunto onde vive o mesmo povo, povo de uma mesma etnia, não está ouvindo, povo de uma mesma etnia, mesmas origens, provenientes do mesmo ancestral. É isso que se chama nação. E o doutor considera as autarquias como uma ameaça, neste caso, para o poder? É bom, não é? O MPLA considera a autarquia como uma ameaça ao seu poder. Eu apoio as autarquias e muito obrigado. A 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 Obrigado.